Minha gente, olha só para essa criatura. Ela foi filmada no meio da noite em uma estrada. Muita gente diz que esse aí era o verdadeiro lobisomem. E diferente do lobisomem que vemos nos filmes, os antigos relatos dessa criatura no Brasil e principalmente no Nordeste descreviam um lobisomem parecido com esse da imagem. Do tamanho de um bezerro, com uma macabra mistura de cão, jumento e porco, essa criatura tinha cascos e aparecia nas estradas à noite. Suas orelhas eram compridas e caídas e faziam barulho junto com os cascos. E aí minha gente, o que vocês acham? Seria essa criatura a origem do nosso lobisomem?